Olá pessoal do 100% Motor, Finardi, eu como pouca gente me conhece, mais de mil pessoas, eu fui para o de prova por 17 anos na Volkswagen e acompanho o Arnaldo praticamente uns 10, 15 anos, né Arnaldo? Acho que mais, né? Mais de 15 anos. Tem quase uns 20 anos já, época do início. Então, eu acompanhei o Arnaldo desde o início do teste, que tinha uma Palio e Candy, um carro problemático na época de um problema sério de desgaste de cilindro. Acompanhamos o teste desse carro da Autoplasta, um carro de teste que rodou inicialmente 150 mil quilômetros, né Arnaldo? É, mais ou menos, 150 mil quilômetros, só que era 16 válvulas, né? É, é. E na época esse motor era problemático, né? Então, durante esse teste que foi desmontado o veículo, foi acompanhado, as condições do carro era perfeita. O Arnaldo pode explicar onde foi feito esse serviço, que foi numa oficina muito bem conceituada em São Paulo, que é do NININ, né? NININ, é, fábrica do NINININ. É, na realidade, nós pegamos esse carro desde zero, né? Já sabendo que tinha problema, né? Que era um desgaste muito rápido da camisa. E aí nós pegamos esse carro desde zero, que nós precisamos colocar o tefrão, né? Então, naquela época, a gente só trabalhava com uma linha de tefrão, não muito a coisa em nível de descabinação, mas tefrão direto. Aí, no meio do caminho, começamos a entrar com a linha de processo de descarbonização, e aí começamos a descarbonizar o motor também, né? Então, no fim, quer dizer, rodamos praticamente 160 mil quilômetros, aproximadamente, e aí nós fomos numa oficina do NININ, e fizemos o desmonte do motor. Desmontamos o motor e medimos aí através do... Fizemos através do boloscópio, vimos a camisa direitinho, né? O golzinho. O golzinho, é. E quem deu esse aval, na época, foi o próprio NININ, né? Olhando no rugosímetro direitinho, se viu que praticamente, carro com 160 mil, a rugosidade estava em estado de zero. Então, não teve desgaste nenhum. E a bronzina também está de zero, praticamente. É, isso aí é pra ver o que o... Aí, foi na época que eu comecei a conhecer o produto Autoplast, que eu fiz o teste, sem saber onde era a firma, né? Fui mais de quatro meses procurando o produto pra comprar. Fui encontrar numa feira que estava em São Paulo, e foi a minha surpresa. Eu estou longe daqui, foi onde que atém São Bernardo. No meu quintal ia pro grande São Paulo a empresa. Então, daqui a tempo pra cá, sempre usei o produto Autoplast. E estou acompanhando os testes da Autoplast, que hoje está com quatro carros. É, tem quatro carros que nós estamos usando como referência de teste, né? Então, tem um, praticamente, nós colocamos pra rodar só na cidade, né? É um etio, né? Praticamente, pegamos o etio, logo que eles lançaram o etio, nós pegamos um carro desse e podamos pra rodar na cidade. Como se fosse um usuário pra andar só na cidade. Então, esse carro hoje está com 155 mil quilômetros. E fizemos a primeira descarbonização, né? Só que tem um detalhe, a gente desde zero tem colocado tefrão e tem sistematicamente colocado fioque no tanque. Né? Quer dizer, é como se fosse um usuário convencional. Falaram, ó, na cidade você anda só com esse esquema aí. Material no óleo do motor e pra vento no combustível. Pra vento no combustível. Pra vento no combustível. Exatamente, é. Então, foi feita as revisões convencionais, que fizemos só duas ou três. Na terceira nós perdemos o tempo. Aí o cara já cortou a garantia e falou, bom, então já não se faz mais revisão convencional, tá? Então, partimos aí pra andar, fazendo as trocas de óleo convencionais e assim por diante. Agora, outro carro lá, foi aquela doblou, né? Que tinha doblou. É, tinha uma doblou que nós... Na realidade, o carro nosso, simplesmente você não consegue chegar no fim porque você bate na PT geral. Um carro tá na estrada, 24 horas, a prática. Na PT aí acaba se referindo na referência, né? A bordando. A bordando. A bordando. Já tá com 80 mil quilômetros, 82 mil quilômetros, vai fazer revisão dos 80. E depois vai fazer de 90 e 100. É, sim. E aí nós vamos abrir o motor pra dar uma olhada também. Esse ônibus, por exemplo, nós estamos acompanhando ele desde a primeira rodagem dele até os 80 mil quilômetros. Na concessionária e... Tá surpreendendo muito bem. Esse carro até ele se comporta muito bem, né? Sim, sim. Nós temos um problema só de quê? Um eixo traseiro. É, um eixo traseiro que tava... Tava, na realidade, não tava dando alinhamento do pneu, né? É, incrível. Tava comendo o pneu, né? O eixo tava praticamente... Defeito de fábrica, não tá? Defeito de fábrica, né? É. É um defeito que... Sim. É, o ozá também tá dando umas pisadas na bola, né? Agora tá os outros carros também, agora trocando um monte de eixo também nos carros aí. Aham. Então, falta... Tá fazendo teste desses carros. Inclusive, foi feita a substituição do eixo. Esse carro tá com quase... Acho que já chegou aos 80 mil quilômetros, o pneu ainda tem mais uns 10 mil quilômetros de vida, né? Do jeito que a gente anda aí, o eixo tá dando sobrevida boa, né? Então, você vê que hoje comentam que não é só fazer o produto e pôr no mercado pra testar. A Autoplastic põe o produto pra testar no próprio carro deles. Quer dizer, o carro que roda praticamente os quatro pilotos que rodam na viagem. Usa a viagem pra trabalhar e usa a viagem pra fazer o teste. É, pra aproveitar o próprio teste, né? Então, eu hoje que tá... Eu tenho o Opi que tá viajando bastante. Sim. A Toro, né? É, pegamos uma Toro, na realidade, quatro por quatro. Porque quando a gente, nós começamos a visitar as fazendas de Mato Grosso. E lá numa dessas aí, eu fui com outro carro convencional, quer dizer, foi uma estrada, que ele tem um treco na frente e peguei um barrinho razoável lá e passei mal bucado, né? Só na base do botão lá pra sair do barro, né? Aí falou, opa, peraí, então... E em Mato Grosso tem um detalhe, né? Você anda, 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 não vê ninguém. Mas se você se encostar lá dentro, esquece. Reza pra alguém passar, senão você dorme na estrada mesmo. Vem pra vender e te comprar tudo. É, tá, esse é o problema, né? Então, nós pegamos uma quatro por quatro e começamos a andar. Realmente, a Toro dá um bom desempenho. Já consegui rodar, peguei uma das viagens que eu fiz na região. Choveu direto. Eu consegui fazer praticamente uns 400 quilômetros de barro, né? Fez um rally, de fato, né? Quer dizer, você vê que ele tá um bom desempenho. E um grande problema que nós estamos tendo lá, quer dizer, nesse carro, é o pneu, né? É. Tá? Estourando o pneu, né? Então, é o carro que praticamente não deu manutenção nenhuma. Não deu nada, né? Não deu nada. É só troca de óleo. Tito de óleo. Então, inclusive, esse veículo, ele faz a revisão a cada 20 mil quilômetros, né? E o que a gente faz? Nesses cada 20 mil quilômetros, a gente coloca, nós começamos a colocar o teflão desde zero, tá? E o heavy duty no combustível a cada 10 mil quilômetros, limpando o sistema, né? E simplesmente a gente troca o óleo a cada 20 mil quilômetros. Porque como a gente anda muito em fazenda, porra, tem viagem que eu cheguei a correr até 15 mil quilômetros. Em questão de 15 dias. É. Quer dizer, visitando aí, a primeira parada aqui é a cada 1.200 quilômetros, depois você vai rodando direto, né? Tá? Então, não tem sentido chegar no meio da viagem e falar, vou trocar o óleo lá. Então, vou trocar o óleo só na revisão. Você vê, se não fosse a inconveniência dos pneus dar problema constantemente, cada 20, 30 mil quilômetros, o carro praticamente não teria nenhum problema de manutenção. É, porque um dos pneus que a gente está analisando aí, ele está estourando praticamente no talão, né? Então, já reclamamos com a Fiat em si, né? E eles pediram para dar uma olhada no que era da pilher, esse problema da pilher em si, porque esse carro é um carro montado para andar na estrada de terra mesmo, né? Então, aí você vê, por exemplo, você pega a estrada de terra, como você pega muito cascalho, você judia do pneu e da roda, né? É, mas é um carro que é feito para rodar, tanto no misto, né? Tanto em terra como no asfalto. Então... Você não pode, que nem eu alegar, que deveria desmontar o pneu e polir. É, porque na realidade, olhando lá pelo pessoal da... Passei hoje no pessoal dos pneus, olhando lá a roda, você fala, essa roda realmente está áspera aqui do lado. Então, na hora que você montar a roda, você tem que, na realidade, polir essa área, né? A aba. Só que tem um pequeno detalhe, quer dizer, aí desmontamos a roda, e falamos, tá vendo? Já está com o talão mais ou menos trincado. Aí falamos, ó, você rodou vazio. Se furar o pneu, ele vai rodar vazio, não tem jeito. Então, pega um trechinho e já rasga o talão. Quer dizer, você vê pelo formato da roda, ele está cortando o talão. É canto vivo, né? É canto vivo. Tá? Quer dizer, furou o pneu, esquece, a roda já foi embora, né? Já está comprometido. É um detalhe que tem que ser revisto pela Fiat, ou pela, tem que ser pela Fiat, né? Porque quem fabrica a roda, fabrica de acordo de desenho. Quer dizer, se tem problema de desenho do raio, da montagem do pneu, a Fiat tem que resolver esse problema, porque é um defeito, quer dizer, o cara só pode andar na cidade. É, porque na realidade, a questão de resultado, por exemplo, o pessoal do pneu falou, ó, se montar desse jeito, áspero, nas bordas, ele vai enrugar mais ainda e vai dar esse tipo de falha, né? Ele vai começar a cortar, né? Porque não tem muito atrito lá, aquece demais, tá? Agora, fala, ó, e daí? Cada vez que for trocar o pneu, eu tenho que desmontar a roda, né? Ou, periodicamente, dar uma polida para tirar aquele material que o resíduo fica no pneu. Porque, na realidade, quando você fala em viajar, a gente viaja 12 horas direto com esse carro, né? Então, o aquecimento do pneu da roda deve realmente atingir uma temperatura elevada. Aí fica aquele rabinho de pé, a questão de ser previsto. É o que eu falo, às vezes, é estranho, porque a Fiat, eu tinha o conceito da Fiat, que tem um bom campo de teste. Pode ser que o pessoal fez teste com o pneu de chapa, né? Pode ser mais barato, e pular esse ponto. Olha, pessoal, da Fiat, vocês da Fiat aí. Dá uma olhada com carinho esse negócio, porque tem que resolver, né? Não pode deixar um problema para quem tem o carro. Tem que resolver em casa, né? Eu acho isso aí. É, porque a roda é de alumínio, né? Tá. A roda é de alumínio. Então, a de chapa, o perfil da chapa... É, o perfil da chapa, se você olhar, ele tem raio saindo. E essa fica reta, né? Se você estivesse aqui lá, mesmo da alumínio, fazendo um perfil de curva, para não bater na roda, no pedal talão, eu acredito que não teria esse tipo de falha. É, como vocês podiam ver nas imagens, hein? Vamos mostrar para vocês as imagens. O que acontece? E tem bota, né? Vamos andar cutucado na Fiat, para eles ver... É, porque na realidade são duas coisas. Quer dizer, essa roda não foi projetada para andar na estrada de terra, aparentemente. Então... Então, quer dizer... Alguém errou. Alguém errou. Quer dizer, ou o cara da roda, projetou direito, ou o cara do pneu também não viu isso aí. Pode ter que levar quatro rodas para andar, até quatro rodas para a estrada. Tem que trocar a roda aí, falar, agora eu vou para a cidade, vou colocar essa rodinha bonitinha. Vou pegar para o mato, é diferente, né? Eu acredito que esse problema vai se solucionar pela Fiat e que eles não vão pisar na bola, não. Beleza? Tá. É, o pessoal de... Até o pessoal que está lá, é um pessoal de consciência e tem qualidade. É, mas independente disso, o carro tem um bom desempenho na estrada, inclusive no Mato Grosso, não dá problema nenhum. Então, para viajar, a gente viaja aí 12 horas de carro, 15 horas direto, você praticamente não cansa, né? É. Tá? Bota no automático e vai embora. O problema são os cadários da vida aí, que a gente tem que tomar cuidado, né? Obrigado, Lidia. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, vocês acompanham aí, vão perseguindo a rodagem aí, vamos passando as dicas para vocês aí, tá bom? Ok, tá ok. Muito obrigado por a ordem, na verdade. Estamos juntos aí. Vamos dar um retorno para vocês aí, quando chegar nos 150 mil quilômetros do UPI... Não, 80, 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros. É, chegamos em 100 mil quilômetros, nós vamos fazer uma abertura do motor lá e dar uma olhada como é que está. Dá uma espiada aí. E a touro vai chegar nos 150, né? Não, a touro já está com 80 mil quilômetros brincando, né? Isso aí vai embora direto. Vocês vão acompanhando a gente aí, rapidinho, nós chegamos nos 100 mil. Acho que em poucos meses aí estamos nos 100 mil. Beleza? Acompanha, beleza. e aí e aí Obrigado.